Uma enfermeira do Rio de Janeiro foi demitida e indiciada porque fingiu aplicar a vacina contra a Covid-19. Em Goiás, uma outra técnica foi flagrada simulando a aplicação. Aconteceu mais uma vez. Graças a Deus, a partir de hoje o senhor já está mais protegido. Mas não era bem assim. Senhora, senhora não aplicou nada aí não, senhora. Para com isso. Não, para com isso. Para com isso. Vamos, ajuda nós. O idoso do vídeo é o seu Osvaldo, policial aposentado de 84 anos. Ele só soube que não tinha sido vacinado depois de ver a gravação feita pelo filho dele. Ela com a mão esquerda em cima, naturalmente para posicionar o músculo, né? E a mão direita, então não dava para mim ver, embora eu estivesse olhando no local. Em Goiânia, esse foi o segundo flagrante de técnica em enfermagem que não injeta o líquido da vacina em idosos. O primeiro foi logo no início da campanha de imunização com uma idosa de 88 anos. Nos dois casos, a vacina só foi aplicada corretamente depois que as imagens foram analisadas e se confirmou que os idosos não foram imunizados. As profissionais de saúde foram afastadas e estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Em Niterói, no Rio de Janeiro, uma técnica em enfermagem foi indiciada pela polícia. As imagens mostram nitidamente que a agulha entra e sai. O líquido continua lá. Já? Apertou mesmo essa seringa? A profissional foi demitida pela Prefeitura e indiciada por infração de medida sanitária preventiva e peculato, que pode ter uma pena de 12 anos de prisão. A suspeita é de desvio da dose. O fato do imunizante não ser aplicado no idoso e não ter sido encontrado no posto de vacinação. E se a intenção dessa suspeita, se a intenção era vender para terceiros, ela poderia cometer até o crime de estelionato.